Olá, eu sou o vereador Arnaldinho Borgo. Estou no bairro Balneário Ponta da Fruta. Estou aqui para mostrar o descaso da Prefeitura de Vila Velha com essa comunidade. Balneário que nós mora, a situação que nós mora, o prefeito não vê isso que... Olha a situação aqui. Estamos morando dentro da lama. Até as casas estão cheias de lama. Meu nome é Reinaldo Alves. Estamos cansados desse descaso. Pleno século XXI, parece que voltamos aos tempos das cavernas. Estamos andando para trás. Estamos cansados de promessa. Chega de promessa. O que queremos é só o básico para o nosso bairro. Saneamento, um asfalto, uma praça para as crianças terem o lazer deles. Mais nada. É o básico de um bairro. Meu nome é Sano. Nossa situação no bairro, as crianças não conseguem acessar a escola. Chega em lameadas, sujas. Você entendeu? Os pais indignados. Tem pais que não trazem porque não tem condição de sair de sua casa. Você entendeu? O prefeito tem prometido. Cadê para cobrir? É a primeira nossa escola. Pelo menos em volta da nossa escola. Nas principais ônibus, ônibus, trajeta. Então estamos cansados disso. Chega de promessa. Chega de blá, blá, blá. E sem resultado. Queremos solução para o nosso problema. Meu nome é Sheila. E esse prefeito, Max Filho, foi para a mídia para falar que o primeiro bairro que ele ia fazer era o Balneário do Ponto da Fruta. E ele não chegou até aqui. Eu gostaria de saber dele por que ele promete tanto e não faz nada. Meu nome é Marli. Será que eu vou ter bisneto aqui nessa situação? É feio a coisa, hein? Acorda, prefeito. Meu nome é Ingrid. Só gostaria de dizer que não somos fortes para viver na lama. Entendeu? Então nós queremos providências. Não queremos promessas. Queremos ação. Meu nome é Célia Sampaio. Estou como liderança há seis anos. E gostaria de perguntar a você, Max Filho. Você disse que nós deveríamos fazer o necessário, o possível e o impossível. Palavras suas. Cadê o necessário? O descaso está muito grande. O desrespeito com o nosso bairro, Max. Por favor, olhe um pouco mais para Balneário do Ponto da Fruta. Então nós não estamos pedindo nada mais do que o nosso direito. Sou Jocilene. Aqui está o Antônio. E nós somos moradores aqui do bairro Balneário do Ponto da Fruta. Nós temos esse transtorno aqui das ruas, todas, cheio de lama. Onde passa, não tem para onde correr, tudo é cheio de lama. Cheio de buraco, do jeito que está vendo aqui. Nós queremos a nossa dignidade, nós pagamos imposto, queremos o nosso direito. Pelo menos o mínimo que nós queremos. Não andar dentro da lama. Trabalhei para o Max, fiz trabalho voluntário para ele. Botei meu carro nesse buraco, acabou com o meu carro. E a promessa dele, infelizmente, não se cumpriu. Tem caráter e ele não está tendo, não. Felizmente. Já passamos da metade do ano e a administração está perdida. Temos uma administração de achismo, uma administração de emergencial. Mas não é isso que a cidade quer. A cidade quer uma administração que tenha planejamento, uma administração que seja eficiente. Infelizmente, não estamos vendo isso. Mas eu, na condição de vereador, estarei cobrando você, prefeito, para que coloque a cidade no caminho correto.